Olá, eu sou a Leila Solange, seja bem-vinda no meu canal. No meu canal, você vai aprender patchwork e costura criativa. E estamos começando, né, o ano, e que tal você diminuir o seu estoque de retalhinhos aí no seu ateliê? No vídeo de hoje, nós vamos estar fazendo este bloco, que é um bloco muito simples de ser feito, rápido de costurar. E aqui no centro, nós vamos estar usando os nossos retalhinhos com a técnica do crazy. Mas antes de começar a nossa aula, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like e de compartilhar. E aqui embaixo nos comentários, tem o link do meu grupo do Facebook. Lá você vai poder baixar o PDF desse bloco e de outros mais gratuitamente. Toda semana tem aula nova no canal. Vamos pra aula de hoje? E pra começar o nosso bloco, nós vamos começar construindo primeiro o crazy. Aqui eu tenho uma entretela, é uma entretela fina com cola. É um quadrado de 18 cm. Nós vamos usar essa entretela, a parte que tem a cola, que tem um brilho. Nós vamos deixar ela virada pra cima. Eu escolhi esse tecido aqui, olha, vão ser todos os retalhos que eu vou estar construindo aqui o meu crazy. Eu escolhi esse tecido. Ele é uma sobra mesmo, é um triângulo. Então, eu vou estar fazendo alguns cortes nele. Eu vou deixar ele grande mesmo, olha. E agora, a gente já vai começar a costurar. Vou centralizar ele aqui no meio do meu quadrado. Olha, vou usar esse... Ele tem... Tá um pouco aqui no tom aqui da minha flor. Eu vou usar esse aqui. Eu coloco direito com direito. Aqui, eu vou estar vincando apenas com a mão. Agora, eu vou estar refilando essa parte aqui que está passando. Eu dobro a minha entretela. Posiciono a minha régua. Agora, o próximo vai ser nessa parte aqui, olha. Eu tenho essa faixinha verde aqui. Vou acertar esta partezinha. Agora, o próximo é nessa parte aqui. Tenho esse vermelho, olha, bem no tom da flor. Ele vai caber aqui. Agora, eu vou refilar esta parte aqui. Agora, a próxima parte é aqui. Eu tenho um verde, olha. Ele vai dar certinho aqui. Agora, eu preciso refilar, olha, esta parte aqui. Agora, pra esse azul aqui, eu vou estar emendando ele. Tenho dois azuis. Aqui, eu abro a minha costura. Vou emendar mais um aqui, olha. Agora, eu vou estar acertando e vou transformar isso aqui numa faixa, pra mim poder costurar aqui. Vou estar refilando essa parte. Já está ganhando forma, olha só. Agora, eu vou estar usando, olha, esse triângulo aqui. Agora, vamos terminar essa parte e esta daqui, olha. Agora, vamos lá. Agora, eu corto, olha, essa parte aqui que está passando pra fora. Já fechamos, né, o quadrado. Olha, está todo fechado com tecido. Vou refilar isso aqui e já volto pra gente continuar. Agora, qual é o próximo passo? E nós vamos passar esse crazy. Como nós deixamos, olha, essa aqui é a parte de brilho, é a parte da cola. Nós vamos passar, esse tecido vai aderir à entretela. E depois, nós vamos refilar. Estou aqui com o meu quadrado, que a gente fez o crazy. Vou mostrar o avesso pra vocês. Já passei a ferro. O tecido já colou aqui na minha entretela. Agora, nós precisamos refilar esse quadrado. Deixar ele com 16,5 cm. Eu vou alinhar minha régua aqui, olha. Essa parte aqui é uma parte que está reta do meu bloco. Eu posso aproveitar ela. Nós cortamos essa primeira parte. Agora, nós vamos alinhar esta parte aqui. Eu alinho a minha régua. Olha, aqui é onde o ponto que eu tenho menos aqui de azul. Corto. Eu alinhei aqui na linha aqui do meu, da minha base. E eu vou ver aonde vai estar dando o meu 16,5. Olha, está dando nessa linha aqui. Então, eu venho e acerto a minha régua aqui. Alinhei aqui com a linha aqui que eu marquei. Aqui embaixo. E corto. Agora, eu giro. Vou ver novamente aonde está dando o 16,5. Deixo o meu bloco bem certinho aqui na placa. Agora que nós já finalizamos o nosso crazy, nós vamos pra montagem do nosso bloco. Eu vou estar passando pra você as medidas do quadrado e dos retângulos. Aqui está o nosso quadrado, né? Que a gente acabou de refilar com 16,5 cm. Agora, nós vamos precisar de quatro quadrados de 9 cm. E quatro retângulos de 9 cm por 16,5 cm. Agora, nós vamos começar já a montagem do nosso bloco. Aqui, eu vou estar usando margem de costura de 0,75. O ponto da minha máquina está no 2, que é um ponto pequeno. Agora, nós vamos pegar o retângulo. Vamos sobrepor aqui. Deixar bem certinho. Eu alinho aqui, olha, o pezinho da minha máquina com a lateral aqui do meu bloco. Baixo a minha agulha. Pego o próximo. Aqui, eu vou deixar a parte da entretela virada pra cima. Alinho o meu retângulo aqui no meu quadrado. Agora, nós vamos pegar os nossos quadrados de 9 cm. Vamos costurar o quadrado aqui no retângulo. Já pego o próximo, sobreponho. Agora, restaram dois quadrados. Nós vamos costurar nessa parte aqui. Já pego a próxima, né, que a gente costurou, meu último quadrado. Agora, aqui, nessa parte, nós vamos tombar a costura pra fora. Como nós temos o volume aqui do crazy, vou estar vincando aqui com a mão. Esse daqui, a gente pode estar vincando pra dentro, pra facilitar o encaixe. Então, olha, nós costuramos os dois retângulos aqui nos nossos quadrados. E fizemos duas faixas de azul e cinza. Agora, nós vamos costurar esta nessa. Acerto aqui bem aqui o comecinho. Já ajeito aqui o encaixe aqui, olha. Olha só, ficou um encaixe perfeito. Agora, nós vamos aqui pra última faixa do nosso bloco. Ajeito aqui o cantinho. Já acerto aqui, olha, o encaixe. Está aqui o encaixe perfeito. Agora, não vou estar passando a ferro. E aqui, novamente, eu vou tombar a costura pra fora. Eu não vou abrir essa costura. Como nós temos aqui, olha, tá um pouquinho mais grossinho, vamos tombar a costura pra fora. E finalizamos a aula de hoje. Vou estar mostrando pra você como o bloco ficou. Vou estar mostrando o verso pra você. Esse aqui é um bloco muito rápido de ser feito. Ele rende bastante. E podemos usar as sobras dos tecidinhos que temos no nosso ateliê. Aqui, eu fiz uma versão mais clara, né? Com as cores mais suaves. E aqui, um bloco com as cores, olha, aqui eu usei umas cores mais escuras e aproveitei pra usar aqui no meu quadrado. Eu espero que você tenha gostado da aula, que faça o seu bloco. E eu gostaria muito de ver o seu bloco. Você pode estar postando no meu grupo do Facebook. É só você clicar no link aqui embaixo, você já vai ser direcionado. Lá você vai poder baixar o PDF desse bloco e de outros mais que eu já dei as aulas gratuitamente. E também, toda semana tem aula nova no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like e de compartilhar. E até a próxima aula. Tchau! 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 Tchau!